O macarrão, isso era a minha cunhada que fazia, era italiana e era muito gostoso. Eu vou fazer hoje, pra mim, aqui é aquele macarrãozinho cabelo de anjo. Vou pegar umas, ó, vou dar uma quebrada nele assim, ó, vou pegar uns três, ó. Só que eu não posso deixar que muito tempo fritando, só, porque faz muito barulho. Na hora que eu fritar ele, eu mostro pra vocês, tá ok? Pessoal, eu tô passando ele aqui no óleo, né? É pra ele ficar bem fritinho, ó. Pra depois eu colocar o arroz aqui dentro. Na hora que tivermos cheio, já, eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou colocar o arroz. Uma xícara de arroz, só. Coloquei água até cobrir, uns dois dedos pra cima. É que dá pra cozinhar. Uns dois dedos pra cima do arroz, aí, ó. Pra deixar cozinhar agora, né? Se tiver refogado, eu mostro pra vocês. Ó, pessoal. Como que já tá o arroz. Tô esperando ele secar um pouco. Ó, pois que ainda tá meio molhado. Vou deixar aqui pra ele enxugar, tá bom? Pessoal, já tá pronto o meu arroz. Agora eu vou colocar um cheiro verde pra me saborear. Pronto. Isso fica muito gostoso. Fico com Deus. Deus abençoe vocês. Vocês se inscrevem no meu canal. Dá um like aí pra mim. Pra que esse arrozinho aqui merece. Tá bom? Agora eu vou almoçar. Vamos lá.